Portugal participa nesta rede que é as lançadas das escolas amigas da Cplp, com sete escolas de norte a sul de Portugal, temos envolvidos municípios como Coimbra, Moimenta da Beira, Lagoa, Moita, entre outros, e esta é uma rede muito importante, porque nos permite dar um passo na cooperação, na educação entre os países da Cplp, conhecer práticas de diferentes países, estabelecer redes de intercâmbio entre alunos e professores, e sobretudo numa dimensão que é muito importante, promover um diálogo intercultural, aprofundar junto das crianças e dos jovens o multiculturalismo como ponte para a aceitação de todos, para o conhecimento de todos e para a construção de redes de paz, que é aquilo que é mais importante neste momento fomentar entre todos os nossos países. Na nossa rede de cooperação há vários objetivos centrais. Um deles é o fomento da educação para a cidadania, da educação para o desenvolvimento global, em que temas como a sustentabilidade, a multiculturalidade, as alterações climáticas são temas centrais. Ora, se nos centrarmos neste diálogo intercultural, no multiculturalismo como pilar para a sustentabilidade da nossa espécie e do nosso planeta, sim, o currículo vai integrar este conhecimento recíproco dos diferentes países. Portugal tem uma participação intensa na atividade da transformação da educação no âmbito das Nações Unidas e na Unesco. Estamos como representantes de uma das zonas no Comitê Diretivo de Acompanhamento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, da educação de qualidade para todos. E aquilo que temos vindo a fazer é processos de consulta nacional, participar nos fóruns internacionais, os desafios estão na área da qualidade dos professores, do financiamento da educação, da promoção de uma educação cada vez mais inclusiva, da adaptação e transformação dos sistemas educativos face aos desafios da transição digital, face aos desafios da sustentabilidade do planeta. E aquilo que queremos fazer e aquilo que estamos disponíveis para fazer é trazer também as nossas práticas, trazer o conhecimento que temos pela participação muito ativa nestas iniciativas da Unesco e poder partilhá-las, podermos aprender em conjunto, podermos ir mais longe e obviamente traremos aqui para esta cimeira, para esta reunião dos Ministros da Educação, alguns exemplos das práticas das nossas escolas, dos nossos documentos de referência que estamos sempre disponíveis para partilhar e para desenvolver novos projetos conjuntos, sobretudo nesta iniciativa da Rede de Escolas Amigas da Cplp.